Fez mil carinhos na bandeja E um abraço de cachecol de não E lá fui eu Pro caldeirão E lá fui eu Todo pensado no seu coração Já boticava dos olhinhos Um chocolate de batom Abre cada abraço em potinhos Uma lembrança, um cheiro bom A cheira do giz da lua gris Um beijo doce de maçã Um prato cheio de ser feliz De hoje até bem depois de amanhã E lá fui eu Pro caldeirão E lá fui eu Tomei pensar pro seu coração Raja gabula, mexe gabula, digirizom, digirizom Raja gabula, mexe gabula, digirizom Queira, mexe gabula, mexe gabula, mexe gabula Legenda Adriana Zanotto